Tá ligado? Essa é a Sintra Punk, tem que respeitar, tem que respeitar Liga a candida desse lado, aí meu mano que eu tô colando e chegando com a droga pra te loucurar E desse jeito mal respeito, mas se vim mostrando os peitos pros maloca tá ligado, nós vai amassar Limão amarra, acordando o pito, cadu colocou efeito nesse pack pra você esfumar Já liga o Caio, pepa cheio, então grita que é salseiro e avisa que a festinha vai ser esculacho Ela diz que gosta de aventura, tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandida pro salseiro, sabe que o couro come daquele jeito Festa do igão até mais tarde, os menores só fumaçando as Ela posa na grife do meu peito, quer sentar pros moleque de gueto Tô colecionando tudo aquilo que eu tinha vontade, que na vida não tinha necessidade De vários modelos e várias cores, de todos gostos e variedade Tenta me deter e não pare, ela tá fumando mó vibe, sabe que nóis é destaque Vou na pica da mó chave, lá com a chinoporte no piquino fac Single mount, flago destilado que nóis toma, rei nesse saulo pra nóis é pouco Maloca instruído de vivência, eu tô mantendo a consciência, bebê, tenta me fazer de bobo Não copa que tu com canalha, bigodagem vem fora da curva Nós é o papo reto, manda chuva, opinião, cada um com a sua Pega a sua visão que ela tá turva De card infinite, personality, black chic Garrafa dourada, em meu bolso desafio limite De card infinite, personality, black chic Garrafa dourada, em meu bolso desafio limite Amento na noturna, dose de loucura, noite cabulosa pro bom de roncar E na fia hoje eu devo caminhar, chata só perturbar Tô na rua de Nabucha, macha no Jaguar Eu recebi uma ligação em gama do endereço Que vai ter rave de ladrão, então parte o salseiro Chama aquela do cabelão, com cara de modelo Que senta muito e tem tesão no jeito maloqueiro Bigulado no traje, o bobo é o prate A corda nervosa, 18 quilates Bigulado no traje, o bobo é o prate Acorda nervosa, 18 quilates Ela diz que gosta de aventura Tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandidas pro salseiro Sabe que o couro come daquele jeito Festa do igão até mais tarde Os menores só fumaçando áis Ela posa na grife do meu peito Quer seitar pros moleques de gueto Torena, me diz que você viu em mim Problema, já bebeu mais de hotim Esca, tá na cama violenta Bandida afogada, tá de sorrisinho Nós fica de mar, ela vai pra lá e pra cá Fumando um bem de frente pro mar É o negão, falei que nós ia rica E hoje nós que tá cavelar Fica um cara de safada Tarada levada Bandida malcriada Hoje me pede tapa Uma bolsa da prada Uma viagem pra barça Jantar na luz de velas Princesa, vem cá A cama é bagunçada Tu tá esgotada Mas me pede tapa Até de faltar Vem na cavalgada Acende uma baga Fuma e relaxa Pra você gozar E não me tenta Para do meu lado House, body, rave, festa Ela só quer trocar o noite Porque sabe que eu banco O hotel no chuto melhor Quer tá gostar do lado Quer viver com o seu menor E ela pergunta Como que eu estourei a boa Carro casa pra coroa Os parceiros vi tudo vencer Na melhor hora do foco Seu trampo voa Calejando na garoa Em menos de um ano Fim chover E avisar as pervertidas Que hoje eu tô presente Tô buscando pátio pra regente Toma cuidado com a bebida Pra não sujar o banco Creme Dá uma barna Vou nada a bebe Pesado, louco Só quero viver Vira no jogo Só quero vencer De boa Vendo o vucu-vucu Festa do rigão Só parte louco E vagabundo Pesado, louco Só quero viver Vira no jogo Só quero vencer De boa Vendo o vucu-vucu Festa do rigão Só parte louco E vagabundo Não gruda Que cena é esquelet Meu truto Essa ideia é pra podcast É que a chuca Encoste que é mec mec Loucura Na rua tem com os moleque Salceiro De bandido e maloqueiro Onde o couro come Quem não corre Sai do meio Corre Que alá Vão teta revoada Dos parceiros Alá Vão teta revoada Dos parceiros Tropa no pala Tô todo enissado Querendo as bandida Vista MD na água E água batizada Batida As bandida Louco Nas teva de bolo Ficamos mais louco Quando chegou a pinga Ai que anima Mano os cara me deu um salvão Pacou lá no bailão Chegou lá trobeu igual Com as primas dele balão Se eu contar os detalhes Da treta ladrão Festinha na favela Com as beat as mais perversas Que rebola a dança e me quebra Deixa uma louca sem perna Festinha lá na favela Ela diz que gosta de aventura Tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandida pro soljeiro Sabe que o couro come daquele jeito Festa do igão até mais tarde Os menores só fumaçando ice Ela posa na grife do meu peito Quer aceitar pros moleque de gueto Tá ligado? Essa é a cintra funk Tem que respeitar Tem que respeitar Elas querem o carro e o paz